A Lenda da Cobra Norato Uma tapuia engravidou de um boto e deu à luz a filhos gêmeos, Maria Caninana e Norato. Eram duas grandes serpentes negras. Maria Caninana era malvada, alagava embarcações, afogava pescadores e machucava peixes pequenos. Já seu irmão Norato era bondoso. Cansado das maldades da irmã, ele decidiu matá-la. De noite, Norato era um homem. De dia, uma grande cobra. Como homem, ele era um rapaz elegante, sempre vestido de branco e um grande dançarino. Norato encantava as moças que encontrava, assim como seu pai. Por uma dessas moças, ele se apaixonou e desejou ser homem para sempre. Porém, para quebrar o feitiço, um corajoso deveria pingar três gotas de leite de mulher em sua boca e, com um golpe de aço virgem, fazer sua cabeça sangrar. Ninguém queria mexer com a grande cobra. Eis que um valente soldado, sensibilizado pelo amigo, conseguiu quebrar o encanto. Norato deixou seu corpo antigo, tornou-se homem definitivamente, e logo trataram de queimar a pele de serpente. E foi assim que surgiu a lenda do boto cor-de-rosa. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música